Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia! Mamol resolveu radicalizar no visual. Ele deu um up e tirou toda a barba, ficando com o rosto lisinho. No entanto, parece que a mudança não agradou a todos. Logo de cara, ele se mostrou para Breno e o rapaz tomou um susto. Surpreso ao ver o broter completamente diferente, ele fez um comentário nada agradável sobre o rapaz. Olha, tirou a barba. Deus me livre, véi. Nossa, como ficou diferente, comentou Patrícia. Os demais colegas também riram da situação, ao vê-lo na piscina. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.